Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo um caminho diferente, dando uma mudada no trajeto, sempre estou em Espírito Santo, Bahia, Goiás, Mato Grosso eu sempre venho só até Rondonópolis e desta vez nós subimos um pouco mais o Mato Grosso e eu vim até Sorriso, se darem Sorriso e agora estou retornando ao Rondonópolis, carreguei ele no Sorriso e estou retornando ao Rondonópolis. Hoje é dia 13 de abril pessoal, 13 de abril de 2018, agora são exatamente 16 horas e 10 minutos, isso no horário de Brasília, no horário deles aqui são 15 horas e 10 minutos, estou descendo aqui só na marcha e no freio motor, para não precisar pisar no freio, vamos de boa aqui. ali para frente vai ficar, vai estar a cidade de Lucas, na minha, atrás aí no meu retrovisor ficou a cidade de Nova Mutum. O movimento aqui durante o Rio é grande né pessoal, é grande que puxar grão aí, tem um movimento bem maior. Temos que ter um cuidado maior também né, e muita cautela, cuidar da gente, cuidar dos outros. ali pode ver do lado direito ali já, eles estão em fase de duplicação né, aqui dessa parte de cima, então tem uns pedaços aí, até por sinal para frente lá vai ter uns pedaços que andam em pista duplicada, aí outros não, outros caem tudo para pista simples, então é, está aí em fase de, é, estão fazendo né, arrumando, ajeitando aí, então por isso essa, essa diferença. não tem uma vez nobre, nobre rosário do oeste e depois de jangada. aqui vamos entrar aqui para ir ali no, pagar o pedágio né, De perto do pedágio tem pista dupla toda a vida, né? Tem essas entradas dupla, né? Vamos aqui Eu passo no tag Fui carregar lá ontem Aí eu tava naquele arrebaço, né? Porque eu tinha que chegar pra carregar até as 14 horas Cheguei lá às 13 horas e 37 minutos Nunca me fascina, né? Aí só escuta a proeza da Vanessa Cheguei Falei, eu tinha comprado uma carne, né? No caminho Falei antes Falei, ah, vou chegar lá, vou marcar a vez Aí eu faço uma Ui! Faço uma carne, almoço, né? Uma coisa rápida E almoço, né? O que importa é chegar lá e marcar, né? A gente sempre tem esse pensamento, né, pessoal? O que importa é chegar lá e marcar Depois você come Aí cheguei lá Cheguei lá, gente Marquei Já tava esperando meu caminhão pra carregar Falei, que beleza agora, né? Aí já fui pra Vistoria E já entrei e fui carregar Levei uma sorte tão grande Mas tão grande Que o rapaz que tava no carregamento Faz 15 dias que ele tava lá Trabalhando E ele não tinha noção nenhuma, assim, de espaço, sabe? No tanque Em relação a tonelada colocada, né? Mas eu falei pra ele, né? Eu falei pra ele Olha, você vê a marca aí no tanque Você pode pôr aí uns Tipo Coloca uns 30 centímetros aí pra baixo da tampa E Dá certo e tal, né? E eu falando E ele não me escutava Gente, eu fui na balança e voltei Quatro vezes Quatro vezes De ir lá, voltar E completar E ir lá de volta E aí cada vez que eu arrancava o caminhão pra ir lá E eu sentia, né? Bater nas minhas costas Ali o tanque, né? Que é que ele sempre é Quando não tá cheio E eu pensava comigo Vou lá e vou voltar de novo Carregar Porque ele errou de novo Aí eu peguei Eu sei dizer que resumindo toda a história Eu fui sair lá de dentro Era 21 horas e 30 minutos da noite Aí que eu saí Fui pro pátio E isso que quando eu fiz a última pesagem Eu voltei lá e falei pra ele assim Quem viu Se coloca Eu falei pra ele assim Se coloca Dois minutos pra correr Porque Pra correr que aquilo né Pra derramar o A borra, né? Do tanque Eu falei Coloca dois minutos Porque faltou Mil quilos Então se você colocar dois minutos aí Vai dar Que eu já tinha feito mais ou menos a base dele, né? Como tava sendo Aí Aí deu certo Graças a Deus Aí saí lá fora Aí fui lá Tomei um banho Aí fui abrir a gaveta Fazer alguma coisa pra comer Aí só temperei a carne Temperei bem temperadinho no sal Pra cozinhar hoje de manhã Cozinhei ela hoje Cedo E Vamos diminuir aqui Que o tiozinho ali vai descer bem devagar E aí eu peguei Eu tinha um restante de marmita Que daí eu cheguei lá E como eu tive que entrar rápido Eu peguei uma marmita No restaurante que tem lá do lado A moça fez uma marmita pra mim E eu entrei comendo marmita Aí Tinha um restante de marmita Coloquei na panela Esquentei Fiz um copo de chá E daí começou a chover Molhar a gaveta Que fica fechada Rápido Comer dentro do caminhão Aí dormi Hoje cedo Acordei Aí fui lá Era oito horas A moto ficou pronta E Nove e pouco Mandaram meu manifesto E agora Eu tô aí retornando Pô No Rondonópolis Tem vez que embaça um pouco Tem vez que se torna um pouco Mais demorado O negócio Tem vez que se torna um pouco Tem vez que se torna um pouco Desce devagar Que aqui é meio comprido Então se você soltar muito Do começo Deus o livre Toma demagrado Demagrado Também chega Pessoal Quem quiser Segue lá No Instagram Eu costumo usar bastante Fazer nos stories Eu faço lá Às vezes Do nada Tô fazendo tal coisa Vou lá e mostro Hoje eu mostrei Eu colocando a carne Ali pra cozinhar Às vezes eu mostro Fazendo café Ou senão Às vezes eu entro lá Rapidinho Pra conversar Mandar um alô Eu Fazendo alguma coisa Relacionado ao trabalho Então quem quiser Segue lá também Segue lá no Instagram Que você vai estar aí Praticamente o dia todo Aí acompanhando O que eu tô fazendo E Geralmente A 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 Também Quem quiser Dá uma olhada Lá Que Fica por dentro Também Do que tá acontecendo Né Em relação A trabalho Nossa A gente começa A andar E de repente Para Né Agora Nós vamos De pista dupla Daqui a pouco Nós vamos De pista simples De novo É assim Que funciona Aqui Tá cheira Do tombador Não Mas é ali Na beira Da pista Ó Se soubesse Que eu parava Pra vocês verem Nas vagões Vão parar Pra vocês verem Fica no meio Do mato Ali Deu pra enxergar Rapidinho Deixa eu ver Se eu parar Pra vocês verem Ah Quando é assim Dá gosto De andar Mas a alegria Do pobre Dura pouco Porque não é muito Não Nossa Estou escutando Esse barulho Aqui Ó Ó Escuta aí Ó Um barulho De ar Entrando Né Eu tenho Que ver Onde Que tá Entrando Porque fica Assobiando Daí Fica Se assobiu Aí Estresse Eu tô tendo Que armer O som Pra mim Não escutar Ele Eu sou muito Invocada Com barulho Assim Sabe Tipo O tic tac Do relógio Do tacógrafo Eu durmo Com o interclima Ligado Eu durmo Com o interclima Ligado Até no inverno Pra mim Não escutar O tic tac Do Do relógio Não dá Não consigo Rosário do Oeste Jangada Cuiabá Cuiabrasa Lá no Cuiabrasa A Jéssica Valoski Tá lá no Cuiabá Como é Se vai dar certo Não se contraem O asfalto É Do lado de lá Que é novo A do lado de cá Já tá tudo Remendado Tá lá no Cuiabá Vamos lá no Cuiabá Nossa, tem um susto com a carreira Começou a andar, minha querida Vai senta, olha Vai senta Não salgo as caçambas Minha amiga Luciane, a Luciane Portela é caçambeira Caçambeira em 1.9 eixo Cimenta para a Luciane E a Luciane era motorista de ônibus Aí que ela Que meu sonho De certa maneira foi Realizar o sonho dela Começou a ir na Acho que na EDS ela começou Ou Ou no bitrem Eu não sei direito, eu sei que hoje Ela está na bicaçamba Gente boa pra caramba E vou contar pra vocês Tem gente que fala assim Ah, mas agora eu já passei da idade Já não dá mais Eu queria ter feito isso enquanto eu era novinha A Luciane A Luciane é uma grande mulher batalhadora Eu conheci ela através da minha mãe E ela criou todas as filhas dela As filhas dela Ficaram moças Umas casaram Outras não Tiveram filhos E tudo E aí ela foi realizar o sonho dela Viu? Depois das filhas tudo criado Tiveram filhos Vou contar pra vocês Esse lugar aqui Essa BR-364 É a segunda vez que eu estou passando nela E eu não Eu não sou muito Sabe quando você Tipo quando você passa muito Você se acostuma Você se acostuma com o lugar Então você já sabe O que vai ter depois daquela curva Como que vai ser Não estar pra frente É igual lá no Espírito Santo Lá quando eu vou Tipo é serrarada É perigoso e tudo Mas tipo eu já Já macetei tanto aquele chão lá Que pra mim já é normal Aí aqui é a primeira Então eu não sei o que que vem Aqui é a segunda vez Então eu não sei o que que vem Depois daquela curva Eu não sei o que que Tipo Então eu quando eles estão chegando perto Assim Eu já vou Eu vou Tipo se eu ver que vem Chegando perto E que é pra mim passar Eu já vou diminuindo Já vou dando sinal que pode passar Pode ir embora Entendeu? Eu não Eu não abuso não Porque Eles têm experiência aqui né Eu não Tá bom pessoal Tá aí o BR364 pra vocês Aí no estado do Mato Grosso Um lugar diferente né Eu sempre Procuro mostrar os lugares diferentes que eu vou Então aí um pedaço da 364 É sempre bom a gente andar Conhecer lugares novos né Eu pra cá é a segunda vez que eu tô ouvindo Eu já tinha ido Mas Como é Quando sobe do Cuiabá Mas pega sentido Como quem vai pra Cáceres ali E sobe lá pra Pra Rondônia né No Jaru ali eu andava Mas aqui Pra ir a celular Aqui ainda não né Eu andei Eu vim só duas vezes É a segunda vez com essa Então a gente fica meio apreensiva Meio tudo diferente Né E Você não sabe Igual eu falei Você não sabe o que vem depois A próxima turma Você não sabe O lugar melhor pra dormir Você tem que tá perguntando pra um e pra outro né E E aí Mas é bom É bom porque você vem em lugares assim E você começa É um lugar a mais né Que você aprende Um lugar a mais que você conhece Mais um pedaço do meu Brasil aí Que eu tô conhecendo Que eu tô conhecendo E aí E aí E aí E aí